Eu sou Tonia X, editor-chefe do Tem Mais Disco que Amigos e está no ar mais um episódio do Top FIFA Brasil. Hoje, 12 de agosto, é uma data marcante para a história da guitarra. Primeiro porque há 7 anos a gente perdia Les Paul, idealizador de um dos modelos mais conhecidos do planeta, e também porque é aniversário do Mark Knopper, guitarrista do famoso e sensacional Dire Straits. Parabéns para o cara! Começando os lançamentos da semana de hoje, quem está de disco novo na área é o Young The Giant. A banda de rock alternativo chega com o seu terceiro disco, chamado Home Of The Strange, e uma das músicas disponibilizadas do trabalho, que já tem mais de 5 milhões de plays no Spotify, é Something To Believe. E eu ainda estou atordoado pelo tiro que o Green Day deu ontem quando disponibilizou a inédita Bang Bang. A música vai fazer parte do novo disco da banda a ser lançado este ano, e é o primeiro trabalho desde 2012, quando o trio lançou a trilogia Uno, Dos e Estre. Vale lembrar que o Billy Joe, vocalista e guitarista da banda, vinha falando que a banda ia voltar às origens, e foi justamente isso que aconteceu. Há muitos elementos do punk rock na música, ela é rápida, ela é direta, ela tem uma ponte que lembra ali a sonoridade de bandas como The Offspring e Dead Kennedys, e é um soco na cara do Green Day, que nos últimos anos vinha apostando e flertando com elementos que se aproximavam mais do pop rock, mais de bandas como Beatles, por exemplo, do que do punk rock, que é a sua origem e seus primeiros discos. Definitivamente os fãs do Green Day ficaram ansiosos por um novo disco, e essa primeira faixa veio para mostrar que tudo que a banda estava falando de voltar às origens, era verdade. Se você é uma das milhares de pessoas no mundo inteiro que virou fã da série Stranger Things, um dos lançamentos do dia é pra você. A trilha sonora da série original da Netflix está sendo lançada em forma digital hoje, ela é dividida em dois volumes, hoje sai o primeiro volume deles, e na sexta-feira que vem sai o segundo. A música, que é parte fundamental da série para criar um ambiente de terror, superfície, foi composta por integrantes da banda Survive, de Off, no Texas. Outra banda que está com um disco novo hoje é o grupo australiano The M.T. Affliction. Os caras chegam ao quinto disco de estúdio, chamado This Could Be Heartplay, e a faixa que abre o trabalho é I Bring The Weather With Me. Por fim, quem está lançando seu décimo quarto disco de estúdio hoje é a banda indie Off, Montreal. Kevin Barnes, do grupo, diz que pra esse trabalho ele se inspirou em bandas como Jack Hill e Cher Lich, e o resultado aparece de forma bem evidente. Uma das músicas disponibilizadas do trabalho é It's Different For Girls. E uma notícia fofinha que aconteceu nos últimos dias é que a Frances B. Cobain, filha do Kurt Cobain com a Kourtney Love, resolveu pela primeira vez mostrar seus dotes musicais. Ela gravou um vídeo no Instagram tocando The Middle, grande hit do Jimmy Teworld, e a sua mãe, a Kourtney Love, se derreteu pela filha, dizendo que o pai estaria muito orgulhoso dela e que ama ela mais do que tudo nesse mundo. Por falar em notícia fofinha e coisa bonitinha, Amy Winehouse e Lame Killmister do Motorhead ganharam as suas versões em bonecos Funko. Enquanto a cantora tá com o pedestal, o microfone e o aspecto da fase de ouro da sua carreira, o baixista, vocalista e líder do Motorhead aparece com uma camiseta da banda, o seu baixo e o chapéu, que foi eternizado em cima da urna que teve as suas cinzas no velório que aconteceu ano passado, quando ele infelizmente nos deixou. É claro que o Lame provavelmente ia achar isso uma porcaria, ia falar que jamais queria se ver de um jeito tão fofinho, mas a gente por aqui é fã dos bonecos Funko. Inclusive a gente tem alguns da série do Breaking Bad, e o nosso favorito é o do Gus. Quem andou desafinando nos últimos dias foi o Guns N' Roses. Primeiro a guitarra do Slash estava desafinado quando ele ia começar um dos maiores hits da banda em um show, Paradise City, e Axl Rose brincou, falando que tinha sido ele quem tinha afinado o instrumento e pedindo desculpas. Dias depois, em outro show, o piano do Axl Rose começou a tocar umas notas estranhas, começou a fazer uns sons estridentes, e Axl Rose brincou, falando que tinha fantasma por ali e que ele não se importa se fantasmas ou gremlins invadam seu instrumento, desde que eles saibam a música. Teve gente falando que foi vingança do Slash. E por falar em Guns N' Roses, saiu uma entrevista rara do Nirvana, legendada em português no YouTube, e a gente publicou no Tenho Mais Disso Que Amigos, onde eles falam por 40 minutos em Seattle sobre vários assuntos diferentes. Eles falaram sobre a gravação de uma música no Rio de Janeiro, também falaram sobre tocar para 100 mil pessoas em São Paulo, e criticaram o Guns N' Roses, como eles fizeram algumas vezes na carreira. Nessa, mais especificamente, Kurt Cobain explicou que a faixa bônus de inútero, Gallows of Rubbing Alcohol, ou Flow Through the Strip, era uma forma de desprezo dos caras quanto à cena de hair metal, ou hair spray, como eles chamavam, de Los Angeles. Nela, faziam parte bandas como Guns N' Roses e Poison, citadas pelo Kurt Cobain na entrevista. Por hoje era isso. Siga a gente toda sexta-feira aqui no Tenho Mais Disso no Top Zify Brasil. Siga as mídias sociais da plataforma para acompanhar os outros programas, e entre no temmaisdissoqueamigos.com para ouvir a nossa playlist. Até a próxima. Tchau.